A árvore, você já botou o core, hum, da hora, da hora, você já colocou o núcleo E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui, hoje a gente vai fazer uma bisbilhotagem na conta do El Nemesis Literalmente o nome dele é El Nemesis, ele tem a fotinha da Eóis aqui Então a conta dele tá no 173 e ele é VIP 4 A gente já vê que o dragãozão tá roxo, então ele já fechou aqui a campanha do vazio Tá com 92k de cristal guardado aí pra fazer eventos Aqui na torre ele tá fazendo profundeza 3 Na masmorra ele tá no purgatório 3 E vamos dar uma olhada aqui na terra do selo dele Legal, aqui da sombra já tá no 24, abismo 20 A luz ele também já fechou no 20 Fortaleza, floresta e nas trevas ele já tá no 25 Nesse novo modo de jogo aqui ele nem jogou Muita gente não gostou, né? Ele é um, acho que é uma dessas pessoas que não jogou Ou não teve tempo de jogar também, né? E ele realmente tá na campanha do vazio Ele já até passou a primeira fase aqui No Vortex aqui ele tá no desafiador, né? Ele tá fazendo aqui o desafiador Aqui na árvore dele ele tá no 117 Tá podendo evoluir, né? E ele fez algumas escolhas de animais corretas aqui Que é focar tudo na baleia E eu vi que o espírito do esplendor dele que tá escondido aqui atrás Aqui ó, tá no 30 E ele também deu uma focada aqui no assassino pra pegar essa mutilação Mas eu acho que tá bem legal os animais dele aqui Principalmente porque é isso mesmo que a gente tem que fazer Gastar tudo na baleia Se o seu segundo animal depois da baleia vai ser o espírito do esplendor Tá correto, você pode fazer sim o espírito do esplendor E depois você poderia fazer aqui o espírito do fervor, né? Que dá um ataque, ataque aqui é bem da hora também os bônus dele Mas gostei de ver, sua baleia tá muito bonita aqui Tá no 110 e você tá focando nela E é isso mesmo, tem que focar nessa baleiazinha aqui E nossa, mano, você tá bem próximo de fazer um trans aqui Já passou dos 4 milhões Então realmente o próximo trans tá vindo Você tá atrás de um Rogan aqui E tá atrás de uma Carry E você usa aqui porcentagem, né? Cara, eu não tenho sorte Eu não dou sorte aqui Aqui eu não arrisco não Eu vou nos 15, certeiro, né? Gasto 15, aí eu pego e faço a conversão Porque nessas porcentagens aqui eu já cheguei a gastar muito Eu acho que eu gastei, se eu não me engano, 50 E só veio um Então o prejuízo meu foi muito grande A ilha dele tá toda construída Eu acho que ele não jogou onde ainda Que ele não chegou nem a coletar os recursos aqui E ele tem um Aspen Olha só o Aspen dele caminhando aqui no cantinho De boa A gente vai já dar uma olhada nessa casinha aqui Então é um Aspen T3 A casa já tá no nível 4 E ele tem todos os 4 inquilinos do Aspen Aqui é uma cópia B Ele fez aqui um Mock, Amenha, Carry e Drake E aqui na casa dele ele tá até podendo evoluir aqui Aquela casinha de guarda, os artefatos Ela tá podendo fazer evolução Vamos ver o que ele tem Ele tem aqui uma coroa pronta Ele já tem o Ceto de Rui E aí tem o Melody que tem uma bola Ele não tem sinos prontos ainda, né? Mas talvez ele tenha ali brilhante Vamos já dar uma olhada também nos artefatos dele Bem, tá aberto esse Coco Beck aqui Plant, né? Isso aqui geralmente aparece pra quem fica muito tempo inativo Eu acredito que você não tenha muito tempo, né? Deve ser um cara bem atarefado Trabalha, estudos, né? E aí acaba que não consegue jogar todo dia E às vezes a tua conta ficou inativa Por isso tá aparecendo isso aqui Também tem um rádio pra fazer, né? Outro motivo, né? De eu achar que você tá inativo É porque você ainda não fez o novo modo de jogo aqui O novo modo de jogo seu ainda não tá Tá numa estrela aqui, ó Então você não... É um jogo bem lentinho, chatinho de jogar Mas é pra quem tem um pouquinho de tempo Você faz parte da guilda universal Tem uma borboletazinha aqui Na resolução da guilda Tu já tem alguns exaltados, né? E a sua tecnologia aqui do guerreiro Tá completa com o lado esquerdo pronto Eu vi o Aspen lá Faz todo sentido você ter do guerreiro Vamos dar uma olhada no do mago Círculo central A do guarda também O Círculo central Assassino E o sacerdote Círculo central Nos monstros Eu acredito que a Fênix e o Leão Esteja completo A Fênix tá completa E o Leão também já tá pronto Então ele já tem dois animais full O terceiro que é o dragão Só tá faltando a evolução do animal mesmo Pro level máximo Porque as auras do monstro aqui A elevação das runas Já estão no máximo Só falta mesmo a evolução do monstro mesmo Do dragão E faz sim sentido a escolha que ele fez, né? Ele escolheu os três caminhos aqui Pra obter as recompensas, ó Ele pegou aqui junto com a Fênix Um lado, ele pegou com o Leão O outro lado E agora com o dragão Ele tá pegando o meio aqui, ó Assim que ele colocar no 180 Ele vai ganhar esses 3 mil cristais aqui Os três monstros deles Completam aqui o desafio Aqui dentro Pra pegar todos os benefícios Aqui no trem do tesouro dele Ele já tem uns bônus de tesouro Bem ativos Então ele anda comprando aí Ou fazendo esses eventos Tem até mil guardados aqui E ele tem aqui O baúzinho do... Do rádio Aquele baúzinho Quando a gente completa o rádio A gente tem ele Ele não pegou Ainda tá aqui Tá guardadinho Legal Você conseguiu guardar Também tem outro baú de artefato aqui Então ele tem alguns baús guardados aqui Ele não tá gastando tudo não Ele tá planejando a conta dele Tem bastante fragmento de artefato guardado aqui E ele tá bem preparado aqui, ó Tem 1.700 pergaminhos 440 orbs 2.800 moedas Então ele tá bem preparado aí Com a quantidade de cristal que ele tem, ó Os próximos eventos aí Que vão vir Ele vai se dar muito bem Abriu um pacote pra ele aqui O pacote de luxo do retorno Então realmente ele ficou um tempo Agora dá pra comprovar Que ele ficou um tempo sem jogar E tá voltando aí Tanto é que apareceu esse pacotezinho pra ele E aí, Nemes Faz quanto tempo aí que você não consegue abrir sua continha pra dar uma jogada? Você tá muito sem tempo Você não tá conseguindo jogar, né, mano? E vamos ver as escolhas dos heróis dessa conta dele aqui Que já tem 314 de espaço Vamos ver que ele tem aqui uma EOS 10 estrelas Ele tá fazendo um FUD aqui Tem alguns FUD de 6 estrelas Tem uma Ignis, 10 estrelas já Aí ele fez o HOMES Então o HOMES dele tá aqui Tá sem artefato Ele deixou sem aqui Tá usando uma pedra com HP e HP E tá com... Fez ressonância Em todo o set Fez ressonância no set completo aqui do HOMES dele E as habilidades são defensivas Tá bonitão o HOMES seu Seu HOMES não tá bom E ele futuramente pode ser seu transcendente, né? Despertou um D- aqui Mas é bom Gostei de ver seu HOMES Por que ele tá sem artefato? Porque peguei sua conta aqui do nada pra bisbilhotar, né, mano? Mas é assim mesmo Tem que dar a conta pra mim bisbilhotar assim Toda bagunçada Porque se tiver tudo organizadinho, tudo bonitinho A gente não gera conteúdo, né? Aí nós temos um Rogan aqui Um Lobão Eu vi que ele também tá buscando o Lobão lá Não sei se ele vai trocar agora Ou se ele vai tentar fazer dois Rogan, né? Também uma cópia D- Ah, Fê, mano Você não tá conseguindo despertar bem as suas cópias, né? Tá levando uma fonte mágica E a pedra é velocidade e HP E ele tá levando habilidades defensivas aqui Agora a gente vai vir para os inquilinos do Aspen dele Ele que optou por ir direto pro Aspen meta Despertou uma cópia B aqui no Aspen dele Vamos pegar a primeira aqui que é a Amerah A Amerah conseguiu despertar uma cópia C+, com ataque B- aqui, né? Legal Tá levando a coroa na Amerah com uma pedra de ataque e ataque Como ela é inquilina, né? Tem que focar no ataque aí pra aumentar o dano do Aspen E tá com o setzinho completo com ressonância É, fez a ressonância completa aqui do set dela E as habilidades, né? Voltada, como ela é inquilina Ele coloca sempre ataque aqui Pra deixar o Aspen com mais ataque Então faz sentido aqui o jeito que você tá levando as habilidades A impressão do vazio Você fez aqui um T1 indo pro T2 Só não gastou o food Aí tem a carry A carry é um D+, Nossa, mano, é um monte de D, hein? Vou até voltar aqui pra dar uma olhada É um D-, D-, aí você conseguiu um C+, Aí D-, C-, D- Aí conseguiu um B É, tá, o teu despertar tá bom e tá ruim Esse teu despertar em D-, 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 C-, C-, Não posso falar nada, cara Que você ainda tá melhor do que eu Você vê os meus, é um monte de E, mano É mais, é menos Eu falando mal de D Posso falar mal de despertar aqui não Que os meus tão muito pior A carry tá levando o set completo também com ressonância Da hora A pedra que você tá levando é ataque, ataque Ela é inquilina E uma bola nela, bola mágica aqui Tá querendo deixar a carry mais tempo viva Essas são as habilidades que ele tá levando na carry E a impressão do vazio Ele fez aqui T1, T2, T3 Só não fez o T4 ainda Mas já botou o ataque no máximo Como ela é inquilina aqui Ele tá botando uma impressão bem forte aqui na carry dele Nós também temos um Drake aqui Uma cópia C Beleza, cópia C dele Vamos dar uma olhada aqui Sete com a ressonância Completo Acho que ele fez isso em todos Tá muito bonito os equipamentos dele Ele colocou ressonância em todos os equipamentos que estão nos heróis dele Ele tá levando um sino brilhante Eu sabia que eu ia achar Tem sim um sinozinho Ele tá fazendo o sino E deve ser ataque, ataque Porque ele é inquilino do Aspen Então os inquilinos do Aspen São heróis muito bons Pra usar na composição de time junto com o Aspen É um meta muito interessante Essas habilidades E vamos dar uma olhada aqui agora Na impressão do vazio É T1, T2zinho aqui V1, V2, né Mock Man D- Vamos dar uma olhada agora Nos equipamentos Todos com a ressonância Bonito de ver Aí tem uma cana aqui no Mock Uma pedra de ataque, ataque E esse aqui é o único inquilino Que aqui nas habilidades Não tá os dois aqui E ataque Ele botou algo equilibrado aqui Meio que velocidade, ataque, defesa, né HP Mesma situação A impressão do vazio Então esse aqui é o Mock Man dele E vamos pro herói mais bonitão do homem aqui O Aspen Copia B Então ele deu um despertar aqui no Aspen dele Com pontaria, redução de dano 4.383 no ataque Tá bonito esse Aspen Já tem 2 milhões de ataque aqui o Aspen Tá no 380 Já bateu 16 milhões aqui Lógico Ressonância completa no set, né Tá levando o Melodic E a pedra que você tá levando ele Dano crítico, crítico e ataque Mas eu vi que você colocou duas aqui Ah, você tem uma velocidade HP Pros PVPzinho ali E você bota essa aqui, né Velocidade HP Tá bem da hora o seu Aspen, mano Olha só Eu acho muito bonito o Aspen É meu próximo meta Eu vou trocar Quando eu sair da chia Eu vou pro Aspen meta Então ele tá levando essas habilidades aqui No Aspen dele E a impressão do vazio Lógico tá completa A árvore Você já botou o Core Hum Da hora, da hora Você já colocou o núcleo Dentro do seu Aspen Só falta você fazer, né Os galhos Você ainda não fez nenhum É, ainda tá por fazer Mas você ainda tem mais um baú aqui, ó De núcleo, né Guardadinho com 50 Então nos eventos que você tava fazendo Você optou por pegar os núcleos Em vez de pegar ali As sublimações dos galhos da árvore Mas o Aspen é um herói muito bonito, cara O nome dele é legal Lorde do Medo O nome Aspen é da hora Tá um T3zão Já tá com 2 milhões de ataques Você já até passou na primeira fase ali da campanha Só com ele Tá muito bonito o seu Aspen, mano Vamos dar uma olhada na formação Que geralmente você leva, né Então é a Ignis O Aspen E os inquilinos Então você tá praticamente levando os inquilinos Com uma Ignis Então o Rogan e o Holmes aqui São os reservas do seu time E aqui no espaço partido dele Ele já fechou as 9 fases, né Ele não deixou nem umazinha Pra nós dar uma brincada aqui Brincadeira, mano Eu não mexo na conta, não Você pode, quando você pegar a sua conta aí Você pode ver que eu não mexi em nada Eu não baguncei em nada A gente só faz dar uma bisbilhotada A gente dá uma verificada Como é que é que você tá jogando O que é que você tá fazendo E se a gente ver alguma coisa bem interessante A gente mostra no vídeo Então, aqui no caso Você tá atrás da Carrie e do Rogan Eu acho que você vai mudar isso aqui Não sei Qualquer coisa explica aí nos comentários Até porque sua conta tava parada, né Mas eu não consegui distinguir Qual vai ser o seu segundo transcendente Que era mais ou menos isso que eu tava imaginando O seu segundo trans vai ser o Mock Man Que ele já tá pronto ali Só que daí ele deixaria de ser inquilino É, se você tirar o Mock daqui Transformar ele em trans, né Você vai ter que completar com algum outro desses heróis Que são trans pra servir como inquilino No caso você poderia fazer a Halora, né Também como seu segundo transcendente Pra servir como inquilino Eu não sei o que que exatamente você tá planejando Afinal, sua conta tá muito boa Seu Aspen tá muito bonitão Então, várias opções aí Eu não sei exatamente o que que você vai fazer Diz aí nos comentários Pra gente saber o que que você vai fazer É Halora, é Helena Porque eu não vi cópias da Helena guardada aqui, né Também não tem cópias da Halora guardada aqui Então, eu não sei se é a Halora nem a Helena Aí você fez uma E.O.S. 10 estrelas E tá usando o avatar da E.O.S. Vai ser o seu segundo trans, a E.O.S. Nemes, mano Sua conta tá muito da hora Você tá no level 173 E já tá com uma conta até melhor que a minha Tá bem mais evoluída em alguns modos de jogo Tá bem da hora mesmo E o mais interessante Você deixou realmente bastante recurso guardado aí O evento do aniversário do jogo tá chegando E você vai com certeza fechar esse evento todinho Nemes, mano Muito obrigado aí Por ter disponibilizado a sua conta Pra mim fazer essa gravação Muito da hora mesmo Eu só tenho a te agradecer E eu espero aí que você Quando terminar o seu meta Fazer o seu segundo ou terceiro trans Eu possa gravar um vídeo novamente com a sua conta Tá bom, mano? Muito obrigado, galera Que assistiu até aqui Valeu e até a próxima